mais pessoas. Vamos lá, vou ser bem direto aqui, tá? Eu gosto de ser direto, sem enrolação. Anota, anota isso aí, ó. O primeiro passo que a gente tem que dominar, dominar, não é você saber que existe, é dominar. O primeiro passo que você tem que dominar pra você criar arranjo em qualquer música é dominar os acordes, tá? Você vai dominar os acordes. Primeiro passo, eu quando eu tô criando arranjo, tô criando algum movimento na música, eu não gosto de pensar nas escalas, porque as escalas é assim, todo mundo que, quando você for procurar, ah, como criar arranjo, todo mundo vai te falar que você precisa pensar nas escalas, todo mundo vai te falar isso, mas você ouve lá que precisa pensar nas escalas, precisa saber as escalas, aí você aprende todas as escalas e o que que acontece? Você ainda não consegue passar pro instrumento. Por que? Porque visualizar as escalas é mais difícil do que você já tiver os acordes todos na mão. Por exemplo, eu tô aqui com um acorde de dó. Vamos começar com um acorde de dó, bem simples, ó. Tô aqui com um acorde de dó. Me falem aí, pessoal, se a voz tá chegando legal, se o teclado tá chegando legal, me falem aí, beleza? Se não tiver, eu ajusto aqui, aumento, mas me falem aí, pra gente ter uma live mais de boa. O que que acontece? Eu tô com um acorde de dó. Vou fazer só na mão direita. Todo mundo conhece esse acorde de dó aqui? Dó, mi e sol, certo? Se eu dominar todos os acordes, eu vou saber quantas possibilidades que eu posso formar a partir do dó. Por exemplo, eu tenho o dó básico. Aqui, eu tenho o dó com nona, né? Acrescentei o ré. Se eu coloco o fá, eu tenho o dó com quarta. Se eu coloco o lá aqui, ó, piscando aí, ó, eu tenho o dó com sexta. Se eu coloco o si, eu tenho o dó com sétima maior. Consequentemente, se eu já sei acorde com nona, acorde com quarta, com sexta e sétima, eu já sei toda a escala. Tá tudo dentro aqui, ó. Tá tudo aqui dentro, ó, dó. Acrescentei o ré aqui, ó. Dó com nona. Aqui, eu tenho a quarta, dó com quarta. Aqui, no lá, eu tenho dó com sexta. E aqui no si, dó com sétima maior. Então, se eu sei os acordes, já fica mais fácil de eu criar arranjo depois, porque eu vou criar movimento em cima dessas variações. Às vezes, você vai estar tocando uma música e vai estar lá no acorde de dó básico. A música só vai estar lá em dó, certo? Mas você quer criar um arranjo. Você pode pensar no dó com sétima, dó com nona, dó com quarto, dó com sexta. Você pensa em todas essas variações dos acordes. E não é difícil, porque já tá tudo aqui, ó, na ponta dos dedos. Por exemplo, aqui eu tô fazendo com polegar, dedo médio e mindinho. Polegar no dó, dedo médio no mi e mindinho no sol. Beleza? Aqui, no indicador aqui, ó, reparem no meu dedo aqui, ó, na tela. Sai do teclado um bocadinho, ó, repara aqui, ó. Tô com o indicador. Aqui, eu tenho a nona. No anelar, eu tenho a quarta. Então, aqui, ó, já tem mais duas notas que eu posso criar arranjo depois. Depois do sol, aqui eu tenho o sol, que já tá no acorde. Depois do sol, um tom, eu tenho a sexta. Mais um tom, eu tenho a sétima. Então, eu vou criar todos os arranjos com base nisso aqui. Beleza? Então, por isso, você tem que dominar os acordes primeiro. É mais fácil você dominar os acordes do que você pensar só nas escalas. Porque quando você for pensar nas escalas, você vai ter que pensar tom, tom, semitom, tom, 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 semitom, um tom, eu ando duas teclas, semitom, eu ando uma. Já vai complicar. Montar as escalas não é difícil, mas se você for pensar isso aí na hora, às vezes você vai se perder. Beleza? Então, aprende a montar os acordes. Acorde de ré. Quando eu tenho um ré, eu já sei formar o ré com nona, ré com quarta, ré com sexta, ré com sétima maior. Todos os acordes eu consigo formar. Sétima, nona, sexta e quarta e por aí vai. Beleza? Então, primeiro passo, dominar os acordes. Aí você escreve embaixo aí, pensar na nona, na sétima, na sexta e na quarta. Vou repetir. Primeiro passo, dominar os acordes. Embaixo você coloca pensar na nona, na sétima, na sexta e na quarta. Todo mundo entendendo até aí? Manda nos comentários aí pra mim saber. Beleza? Tá vendo? A galera tá falando, nunca tinha pensado dessa forma, dessa forma é mais fácil. Tá vendo? Então, às vezes, um gancho que você pega aí de conhecimento já muda totalmente essa forma de pensar. E teve uma live que eu ainda falei, o pensamento ele vem antes da técnica. Você tem que aprender a pensar diferente e depois reproduzir no teclado. Beleza? Show de bola, a galera tá entendendo aí. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, os passos, tá? Eu vou falar todos os passos e depois a gente vem na prática. Beleza? Vamos entender primeiro. Vocês anotaram aí, o primeiro passo que é dominar os acordes e eu falei que você tem que pensar na nona, na sétima, na sexta e na quarta. Beleza? Nona, sétima, sexta e quarta. Primeiro passo foi esse aí. Domina os acordes, lindo, bonito, legal, tá top. Você vai mandar bem. Segundo passo, arpejos. Domine os arpejos. Arpejo parece um bicho de sete cabeças. Quando eu peguei, pessoal, quando eu peguei pra direcionar todas as minhas redes sociais pro ensino do teclado e tudo mais, tinha muita gente, que até hoje tem, mas no início tinha mais. Tinha muita gente que me perguntava sobre arpejos. De tanto eu criar esses conteúdos, a galera já entendeu, né, sobre arpejos e não me pergunta mais. Porém, no início tinha muita gente que me perguntava, Thiago, faz uma aula sobre arpejos, o que que é arpejo, como que eu faço arpejo. Arpejo é a coisa mais simples do mundo. Coisa mais simples do mundo. O que que é um arpejo? Você tem que entender que os arpejos, eles são movimentos dentro dos próprios acordes, tá? Vamos pegar o acorde de dó de novo, bem facinho e simples, tá? A música não precisa ser complicada, ela só tem que ser simples. Acorde de dó. O que que é o acorde de dó? Dó, mi e sol. Quando eu toco ele assim, eu fiz um arpejo. O que que é um arpejo? É eu tocar as notas de um acorde de forma individual. Então, ao invés de eu tocar todas de uma vez, eu toco uma por uma. E o movimento, ele pode ser sequencial, ou seja, tudo pra frente, por exemplo, ó. Ou tudo pra trás. Ou de forma aleatória. Eu variei as notas, mas tá tudo dentro do acorde de dó. Beleza? Então, isso aqui é um arpejo. Simples. A gente tá entendendo o que que é. Depois a gente vai trazer pra música, a gente vai trazer pra prática. Beleza? Primeiro, você tem que aprender a pensar. Então, você já entendeu. Pô, arpejo é dentro do próprio acorde. Quando eu toco as notas de forma individual, né? E sendo sequencial ou de forma aleatória. Aí, qual que é o primeiro passo que eu te falei? Você tem que dominar os acordes. Dominou os acordes com sétima, com sexta, com quarta, com nona? Dominou? Legal. Depois, o que você vai fazer? Você vai fazer os arpejos. Aí, você já não vai fazer os arpejos só no acorde aqui de dó básico. Você já vai fazer em cima do acorde com sétimo. Em cima do acorde com nona. Em cima do acorde com quarta. Em cima do acorde com sexta. E aí, você pode fazer de forma aleatória. Vamos fazer em cima do acorde de dó com sétimo. A gente tem quatro notas para a gente fazer de forma aleatória. Sem uma música, sem uma harmonia. Fica meio aleatório. Mas, na hora da música, sem encaixar as notas do acorde. Vai ficar top. E outra coisa que você tem que pensar. O teclado, ele é um instrumento repetitivo. Certo? Então, por exemplo. Vamos pegar aqui a primeira oitava. O que é a oitava? Uma distância entre oito notas. Eu tenho um dó aqui. E tenho outro dó. Aqui. Isso aqui é uma oitava. O teclado, ele é feito de oitavas. Então, aqui eu tenho uma oitava. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. 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 E tem teclados maiores. Tem teclados menores. Mas, é tudo igual. Então, a mesma coisa que você faz numa oitava, você pode fazer na outra. Você pode fazer na outra. Então, você não precisa ficar limitado só a uma região. Você pode explorar as outras. Então, quando eu for criar um arranjo utilizando os arpejos, eu não vou ficar só variando aqui dentro dessa oitava. Eu vou pegar aqui, por exemplo, um dó com sétima maior. Dó. Mi. Sol. E si. Eu vou pegar essas notas aqui. E vou emendar com um dó aqui de novo. E vou emendar com um si. Opa. Um mi. Aqui de novo. Um sol aqui. Então, por exemplo. Eu tenho um acorde de dó. Eu fiz um arpejo dentro do próprio acorde. Ó. Si. Dó. Si. Mi. Sol. Dó. Si. Sol. Tá vendo? Eu peguei um pouquinho de uma oitava, um pouquinho da outra. Mas, é tudo nota do próprio acorde. Então, se você sabe as notas do acorde, você consegue explorar mais o teclado aí de forma mais fácil. Agora, imagina se você fosse pensar nas escalas. Você pode conseguir, sim. Não é impossível. Mas, eu acho mais simples pensar nos acordes. Você também acha mais simples? Coloca aí pra mim. E quem tiver dúvida, vai mandando aí pra mim. Beleza? Coloca nos comentários. Como eu sempre falo. A live é um momento de descontração. E aproveita pra você tirar dúvida. Você que ainda tá chegando aqui pela primeira vez. Ou você que já me acompanha. Tira sua dúvida aqui. Não fica com vergonha. Beleza? É bem mais prático fazer dessa forma. O teclado raiz é o que? É prático e do jeito certo. Tá? E aí, beleza. Calma que ainda tem o terceiro ponto. Que eu acho que é... O terceiro ponto é a virada de chave pra todo mundo. Tá? O terceiro ponto é a virada de chave. O que eu vejo todo mundo com dúvida? A pessoa fala assim. Pô, Tiago. Eu sei as escalas. Eu sei os acordes. Eu sei o campo harmônico. Já vi vídeos sobre criação de arranjo. Mas, na hora da prática, eu não consigo fazer. Eu me embolo todo. Às vezes, eu começo a fazer um arranjo e não sei a hora de terminar. Por que você não sabe? Porque você não domina tempos, compassos e figuras de tempo. Esse é o terceiro passo que você precisa saber pra criar arranjos em qualquer música. Você precisa dominar sobre tempos, compassos e figuras de tempo. Tempos, compassos e figuras de tempo. É um conteúdo mais extenso, tá? Lá no teclado raiz tem um módulo só de tempos e compassos. Inclusive, tá vindo mais aula aí na semana que vem. Quem já é aluno vai receber mais aulas aí na semana que vem sobre isso aí. A gente fazendo análise da música. Criando arranjo com base nas figuras de tempo. E eu já vou dar uma palhinha aqui pra vocês nessa live. Você precisa dominar sobre tempos, compassos e figuras de tempo. Porque os arranjos, eles precisam ser feitos dentro do tempo e precisa ter hora certa pra acabar. Senão você vai ficar fazendo, fazendo e não vai saber a hora de acabar, né? E como que eu crio esses arranjos? Com base nas figuras de tempo. Eu vou passar isso aqui pra você com a música. Tudo direitinho, você vai entender. Beleza? Por que que isso aqui é importante? Uma nota errada, na verdade, uma nota fora do tempo, ela pode estar até dentro do próprio acorde. Mas se ela for tocada fora do tempo, é uma nota errada. Então, nota errada é nota errada. Você tocou fora do tempo, tá dentro do acorde, tá. Mas tá fora do tempo, então é uma nota errada. Então, você precisa tocar dentro do tempo. Beleza? Então, a gente precisa saber os tempos e os compassos pra gente finalizar os arranjos na hora certa. E se você pensar na figura de tempo, isso também vai te facilitar e muito. O que que é a figura de tempo? Mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, breve, semibreve. Isso aí são as figuras de tempo. Cada figura de tempo tem uma duração de tempo específica, tá. Eu vou falar sobre duas em específico aqui, que é sobre a semínima e a colcheia, que é o que a gente mais vê, que a gente mais usa aí no contexto geral. Beleza? A gente vai aprender e lembra. Você vai pegar os passos aqui, mas depois você precisa praticar. É martelar. Não é um, dois dias que vai fazer você ficar bom, não. É uma semana, um mês, dois meses se for preciso, só em cima de um conteúdo. Não tem problema. Aqui eu te passo a realidade. Não adianta eu te prometer que você vai fazer arranja em uma semana, porque às vezes não vai, às vezes você não evolui tanto em uma semana. Às vezes você vai precisar de mais tempo, às vezes vai precisar de duas, às vezes vai precisar de um mês. Então a gente precisa ser realista. Mas se você for constante nos seus estudos, você consegue. E não precisa estudar duas horas por dia, cinco horas por dia. Tem gente que fala que não tem tempo, mas tem 30 minutos. Quem que não tem 30 minutos por dia para estudar? Né? 30 minutos é o mínimo. E é por isso que lá dentro do curso, lá do teclado raiz, o meu curso, para quem não conhece, eu coloco as aulas de forma mais curta, bem dividida. Para você já ver, absorver o conteúdo, depois o resto é praticar. A prática é o mais importante. Mário, arranjo não é o mesmo que introdução. É uma espécie de arranjo, mas a introdução é o que a gente faz na música. Às vezes tem uma introdução que vai ser só os acordes. Arranjo é algo que a gente faz, é algo melódico que a gente faz para preencher ou complementar uma música. Então, por exemplo, introdução. Isso aqui, pode ser uma sequência de acordes, que é uma introdução de uma música, mas não necessariamente é um arranjo, porque eu não fiz uma melodia. Agora, se eu faço isso aqui. É um arranjo, por quê? Porque eu fiz uma melodia, teve uma linha melódica. Beleza? Vamos lá, então. Eu já te falei os três passos. Dominar os acordes, arpejos e dominar tempos, compassos e figuras de tempo. Quem não estiver entendendo, manda dúvida. Quem estiver entendendo, deixa um like aí para esse vídeo alcançar mais gente. Tá? Se você quiser também, compartilha com um amigo lá. Já compartilha e já volta. Vamos ajudar essa galera aí que está perdida e que precisa aprender. Tá? Vamos lá. Vamos começar, então. Você já anotou os passos aí. Eu espero que você tenha anotado. Você já anotou os passos. Então, vamos... Eu vou pegar uma música aqui que a galera me mandou lá no grupo e eu vou pegar uma música bem facinha. Primeiro, tá? É... Lugar Secreto. A galera me mandou essa música lá. Qual que é a música? Lugar Secreto. Aí começa assim, ó. Eu acho que é assim, ó. Eu nem treinei ela antes, não. Vamos lá. De forma bem básica, é isso aqui, ó. A gente vai criar arranjo com base nessa música, tá? Essa música, os acordes dela aqui, a primeira é o quê? É Fá, Lá menor e Sol. Eu não estou fazendo nenhuma nona, nenhuma sétima, nenhuma sexta. Não estou fazendo inversão, não estou fazendo arpejo, não estou fazendo nada. Só estou encaixando no acorde básico. Fá, Lá menor e Sol. Beleza? Aí, o que eu falei? Primeiro passo, você precisa dominar os acordes. Vamos encaixar aqui. Quando a gente tem um acorde maior, geralmente a gente consegue encaixar uma sétima e uma nona. Então, vamos encaixar aqui um Fá com sétima. Fá com sétima é isso aqui, ó. Encaixei o Fá com sétima. Lá menor com sétima. E Sol com nona. Né? Peguei os acordes e encaixei sétima e nona. Já não ficou a tríade básica. Já encaixei um acorde. Então, você não precisa ficar preso na cifra. Você precisa ir além da cifra. Às vezes a cifra lá está falando para você que é um Fá. Sem nada. Pô, mas encaixa uma nona, encaixa uma sétima. Você consegue encaixar isso aí e explorar a sua criatividade. E olha como que fica mais refinado o som. Tá vendo? Se eu junto isso com a minha sensibilidade, já era. Fica top. Tá? E eu estou sempre usando o pedal de sustain aqui também. Então, beleza. Você domina os acordes. Show de bola. Aí, o que você precisa fazer? O ponto mais importante. Arpejos. Por quê? Você pode, às vezes, estar fazendo um acorde com sétima legal, mas é os arpejos que vão dar movimento para a música. Relembrando, o que é o arpejo? É você tocar as notas de um acorde de forma individual. Vamos trabalhar só na oitava que a gente está aqui e só nas notas desse acorde, nessa posição. De forma bem básica. Tá? Eu não vou tocar em outra região. Eu não vou inverter nada. Eu estou com o Fá com sétima maior aqui. E como que eu posso fazer essa música? São os mesmos acordes. Fá com sétima maior. Lá menor com sétima. E Sol com nona. Vamos de novo, bem devagar. Em vez de eu tocar os acordes de cara, eu vou fazer os arpejos. Ó. Uma dica bem fácil para você já começar, é você fazer os arpejos rapidinho. Em vez de você encaixar o acorde de cara, todas as notas, faz um arpejo rápido, encaixando nota por nota. Tá vendo? Encaixa o arpejo no primeiro tempo. Bem suave. E depois, no segundo tempo, você já pode marcar todas. Por exemplo. Como que é a contagem nessa música? Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. Então, no primeiro tempo, eu encaixo o arpejo. No segundo, eu já marco o normal. Só que eu não posso tocar com a mão de ferro. Tem que ser suave, tem que praticar a sensibilidade. Tudo isso tem lá no teclado raiz. Se você não é raiz, você está perdendo tempo ainda. Mas calma que depois eu vou abrir para você tirar dúvida também, se você tiver interesse em ser meu aluno, tá? Deixa para o final da live. Então, vamos lá. Primeiro tempo com arpejo. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. De novo. Um. Dois. Um. Dois. Um. Dois. Três. Quatro. A gente está pensando de forma gradativa. Eu não criei muitos arranjos ainda. Eu só estou encaixando um pouquinho mais de movimento. Vocês estão entendendo até aí, pessoal? Fala, Samuca. Agora eu vou ter que subir o nível da live aqui. Samuca chegou, eu vou ter que subir o nível. A questão do tempo, eu vou passar um pouquinho aqui também, tá? Mas como eu disse. Lá no teclado raiz tem um curso só sobre... Um curso. Tem um módulo só sobre tempos e compasso. Show de bola. Pensamos aqui, ó. Arpejo simples. Isso aqui é um arpejo. Não é aquele bicho de sete cabeças que vocês acham que é. Você sai fazendo um monte de coisa. Isso aqui é um arpejo. Simples. Você só tem que agora explorar a sua criatividade. O que eu falei? Você pode pensar nas outras regiões do teclado. Então aqui, ó. Eu estou preso nessa oitava. Tá vendo? O acorde acaba aqui, ó. Mas eu tenho um Fá com sétima maior aqui. Eu tenho um Fá com sétima maior. Para trás. Apesar de ficar muito grave. Eu tenho para trás também. Tenho para frente. E tenho que ir em cima. Então eu tenho Fá com sétima maior em todo o teclado. O arpejo é você tocar as notas desse acorde de forma individual. Vamos tocar agora essas notas desse acorde. De forma individual. Só que agora em outras regiões também. Vamos lá. Isso aqui é um arranjo. Vamos lá de novo. Por que que eu consigo fazer isso? Porque eu domino os três passos. Ainda vou falar mais a fundo sobre os tempos, compasso e figuras de tempo. Tá? Mas só se você... De você já dominar os arpejos e pensar em outras regiões. Você já consegue fazer isso aqui. E os arpejos, como eu disse. Não é você fazer só de forma sequencial. Tudo para frente ou tudo para trás. Você pode fazer de forma aleatória. O que que eu fiz aqui nesse Fá com sétima maior? Eu fiz sequencial. Só a mão direita. Depois eu já peguei o Fá da próxima oitava. Fá e Mi de novo. O Mi é a sétima do Fá. Então eu fiz. Ó, de novo. Eu fiz isso aqui, ó. Vocês concordam que eu só usei as notas do próprio acorde? Só usei Fá, Lá, Dó e Mi. Ó. Fá, Lá, Dó, Mi, Fá, Mi. Show de bola? Aí depois, no Lá menor. Já comecei pela terça, que é o Dó. Ó. Dó, Lá, Mi. Posso fazer o Sol aqui. Lá, né? Fazendo um acorde de Lá menor com sétima. Dó, Lá, Mi, Sol. Depois eu tenho um Sol com nono aqui, ó. Antes eu tava fazendo K atrás. Eu posso emendar aqui também. E começo pela terça. Opa. O que que eu fiz? Si, Sol, Lá, Si, Ré. Ó. Ó o Sol com nono aqui. Só que eu arpejei, eu toquei as notas desse acorde de forma individual. Vocês conseguiram visualizar esse pedaço aqui, pessoal? Me fala aí. Me fala como é que tá aí. Vocês estão entendendo legal. Beleza? Vamos lá. De novo. Isso aqui é um arranjo. A música que só ficava assim. Pai, eu amo tua presença. Agora ficou. Pai, eu amo tua presença. Olha como que preenche. Fica top. Galera, vê você tocando desse jeito e vai falar. O cara tá aprendendo direito mesmo. Esse tal de teclado raiz funciona mesmo. O cara tá aprendendo direito. Mas isso aqui vem com o quê? Vem com prática. Tá? Você tem que anotar isso aí e praticar. Tá? Você não vai aprender só... Você não vai... Na verdade tem uma diferença entre você aprender e estudar. Aprender, você tá aqui agora. Estudar é na hora que você for sentar com o teclado e for praticar. Um dia, dois dias, uma semana. Show de bola? Agora, tem um lance aí que muda o jogo da galera. Você precisa saber sobre tempos, compasso e figuras de tempo. Pra você que tá começando aí, criar um arranjo de qualidade. Tá? Por quê? Vamos lá. O compasso dessa música, 4x4. Tá? Não vou entrar a fundo. Mas o compasso dessa música é 4x4. Tá? Então fica... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. O compasso 4x4 é dividido entre 4 batidas de mesma duração. 4 batidas iguais. Beleza? O tempo. O que seria o tempo? O tempo é cada batida. Cada batida é um tempo. O tempo é o que marca a pulsação da música. Então... 1, 2, 3, 4. Isso aqui é uma pulsação. Às vezes, numa música, no contexto geral, o que vai tá marcando essa pulsação vai ser o chimbal da bateria. Que vai tá... Vai tá desse jeito. Beleza? Então, o compasso é o que reúne os tempos. E os tempos são as pulsações. Cada batida. Agora, tem também a figura de tempo. Que é quantas batidas a gente consegue fazer. Dentro de um tempo do metrônomo. Eu vou colocar o metrônomo rapidinho e você vai entender. Vamos começar falando aqui. Eu só vou falar da semínima e da colcheia de forma rápida. A semínima é uma figura de tempo. Tá? É uma figurinha de tempo. Que ela tem duração aproximada de 1 segundo. Na prática, o que que acontece? Se você tem um metrônomo. Metrônomo é o aparelhinho que marca as batidas da música. Se você tem um metrônomo desse jeito aqui. 1, 2, 3, 4. A semínima é essa batida aqui. A cada contagem. 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma batida junto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Essa aqui. Essa aqui na minha mão aqui. É a semínima. Uma batida para cada contagem do metrônomo. Agora a gente tem também a colcheia. A colcheia seria uma duração de tempo. Ela tem uma duração de tempo menor que a semínima. Ou seja, ela é mais rápida. Enquanto a semínima é uma batida para cada tempo do metrônomo. A colcheia, a gente consegue fazer duas batidas para cada tempo do metrônomo. Então em uma batida aqui. Em uma contagem do metrônomo. A gente tem duas notas. Por exemplo. 1, 2, 3. 3, 4, 3. Em quatro batidas do metrônomo. Eu fiz oito notas. Opa. Em quatro contagens aqui do metrônomo. Eu fiz oito batidas. Meu Deus. Estou até confundindo. Para quatro batidas do metrônomo. Eu tenho quatro. Vou até ir embora depois dessa. Está vendo? A gente confunde. Ao vivo é bom por conta disso. 4, 8. Tá? Semínima. Uma batida. Para cada tempo. Colcheia. Duas batidas. Para cada tempo. E você pode encaixar um tempo E. É o que eu falo de tempo E. Você encaixa no meio aí. De cada batida. Então por exemplo. Você tem um metrônomo assim. 1, 2, 3, 4. Você encaixa um tempo E. Por exemplo. Entre o 1 e o 2. 1 e 2. Está vendo? 1 e 2 e 3 e 4. E aí você vai criar os arranjos com base nessa figura de tempo. Você pode soltar o metrônomo e fazer dessa forma aí. A galera está rindo aí. Vocês estão vendo, né pessoal? Vocês estão vendo. Eu vou colocar o metrônomo aqui. Vocês vão ver. Opa. Vamos lá. Vamos para o Google aqui. Semínima. Dessa forma aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso aqui. Você vai colocar, por exemplo. O metrônomo para tocar. Você vai colocar o metrônomo. E aí você vai criar o arranjo. Vamos fazer bem devagarzinho aqui. Sem o metrônomo agora, por enquanto. Você está aqui no Fá. Aí essa música. Essa música ela está assim. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Vamos supor que eu quero fazer o arranjo com base na semínima. Eu até te aconselho para você começar. Então você viu que no acorde de Fá. Eu tive duas batidas do metrônomo. 1, 2. Depois eu já mudei de acorde. Então quando eu estiver no acorde de Fá. Eu posso fazer duas notas. Que é uma para cada batida do metrônomo. O que eu faço? 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Para cada batida do metrônomo. Eu coloco uma nota. Eu posso fazer aqui. 1, 2. 1, 2. E aí você vai brincar com as notas do próprio acorde. Por exemplo. No Fá. Eu bati aqui a sétima. 1, 2. Opa. Tem um negocinho na frente. Bati aqui. 1, 2. Bati a sétima aqui. 1, 2. Depois lá menor. 1, 2. Está vendo? Eu escolhi a terça para mim tocar. Eu posso tocar qualquer outra nota do acorde. Já no Sol eu tenho a contagem completa. 1, 2, 3, 4. Então eu tenho quatro tempos aí. Quatro batidas para mim fazer um arranjo. Para cada batida dessa eu vou colocar uma nota. Então eu faço. 1, 2, 3, 4. Um. Está vendo? Primeira batida eu posso colocar o acorde. E no tempo 2, 3 e 4 eu posso fazer uma nota. Então fica. 1, 2, 3, 4. O que eu fiz? Eu fiz o Sol. A terça, a nona e a primeira. Só que agora em uma região acima. Está vendo? Então você explora. Você pode trabalhar na mesma região. Você pode trabalhar na região acima. Você pode trabalhar de forma aleatória. Sequencial. Mas você precisa ter domínio do tempo, compasso e da figura de tempo. Para você não se perder. Você vê que eu faço o arranjo. Mas depois eu já caio no próximo acorde. No tempo certo. Vamos lá de novo? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. É simples, mas não deixa de ser um arranjo. Vocês estão entendendo até aqui, pessoal? Me fala aí, me manda nos comentários se vocês estão entendendo. Se vocês estão com alguma dúvida. Temos 18 pessoas na live até agora. Se você está chegando pela primeira vez, escreve para mim aí. 1X. Já deixa seu like aí também, se você está curtindo essa live aí. Para que esse vídeo alcance mais pessoas. Não é para eu ter vários números. É para alcançar mais pessoas. E a gente ajude essa galera aí que quer aprender teclado de fato. Beleza? Vocês estão entendendo até agora? Me fala aí. Deixa eu tomar água. 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 E eu estou sempre olhando para o lado aqui, porque eu estou com o notebook, tá pessoal? Do lado. Então, quando eu estou com o notebook aqui, eu vejo os comentários de vocês. Beleza? Show de bola. Então, a gente aprendeu aqui, ó. A pensar com a figura de tempo. Certo? Música simples aí, ó. Lugar secreto. Aí vai depender de você estudar, praticar e explorar a sua criatividade. Eu já te falei que você pode trabalhar dentro dos acordes com sétima, com sexta, com quarta, com nona. Já te falei que você pode trabalhar os arpejos de forma sequencial, para frente, para trás. Ou aleatório. E também em outras regiões. Agora, a gente está nas figuras de tempo. Eu já te passei como que seria em semínimo. E como que seria aqui em colcheia. Em vez de a gente só ter duas notas para a gente fazer, por exemplo, aqui no Fá, a gente agora vai ter quatro. Porque a colcheia são duas notas a cada batida do metrônomo. Enquanto o metrônomo está aqui. Um, dois, três, quatro. Com a colcheia fica. Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um. Você pode contar essa colcheia só na sua cabeça. Ou você pode mudar o metrônomo. Tem alguns aplicativos que dão a opção de você mudar essa figura de tempo. Vamos colocar o metrônomo aqui. Vamos colocar em 75 bpm. Como que seria essa contagem em semínima? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Como que seria agora em colcheia? Um, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro. Show? Vocês viram que o metrônomo, eu coloquei até no Google aqui, ó. Vocês viram que o metrônomo continuou da mesma forma. Só que eu mudei aqui, ó, na minha cabeça. Eu encaixei um tempo E. Beleza? Renata, antes de você arpejar rápido, aprenda a fazer devagar e com qualidade. A velocidade, ela vem, ela é consequência da precisão. Se você conseguir ser bem preciso, ter as mãos firmes ali, né, e dominar a criação do arranjo de forma mais devagar, preciso, depois você já consegue avançar. Mas não se preocupe em fazer rápido, não. Muita gente quer a velocidade sem ter precisão, sem ter força nos dedos, sem ter coordenação e acabam atropelando. Beleza? Então é a dica que eu te dou. É essa aí. Se você tá entendendo, já é um começo. Você pega uma música, às vezes a música é mais rápida. Você coloca o metrônomo mais devagar e pensa nessas ideias que eu falei. Show de bola? Agora, vamos fazer aqui com base na colcheia, essa mesma sequência. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 e 4 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Tá vendo? Toda a contagem que eu fiz aqui na boca, eu fiz uma nota no teclado. Vamos bem devagar? Vamos fazer com base do acorde de Fá com sétimo. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Eu só tô pensando nos próprios acordes. Eu nem vou mudar de região. Vamos só... Fá com sétimo tá aqui. Eu vou variar só dentro dessas notas aqui. 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 1 e 2 e 3 e 4 e... Tá vendo? Vocês entenderam isso aí? Então eu preciso ter o metrônomo na cabeça. Primeiro, de início, você vai precisar colocar o aplicativo. Baixa o aplicativo do metrônomo, coloca ele aí. Você vai precisar do aplicativo. Aí você coloca... Opa! Apareceu uma mensagem aqui... Aí vai aparecer lá o... Vai ter o aplicativo, né? Você vai colocar o metrônomo. Você pode colocar até no Google. Mas no Google não tem como você mudar se o compasso vai ser 2x4, 3x4, nem nada. É só 4x4 no Google. Tá? O que que acontece? Baixa o aplicativo. Coloca o metrônomo lá. Aí você vai tocar uma música em cima desse metrônomo e vai pensar nas figuras de tempo. Tá? Eu te aconselho que baixe o metrônomo que tenha a opção de você mudar essa figura de tempo. Porque você já vai ter o metrônomo batendo em cima da figura de tempo que você quer. A gente tem várias outras figuras de tempo também. Tá? Mas se você começar aí treinando na semínima, na colcheia, já vai te dar uma base bem legal. A gente tem a breve, semibreve, tem fusa, semicolcheia. Então a gente tem outras figuras também. Mas começa com essas duas que vai ser top. Beleza? Então é assim que eu penso. Só que o que que acontece? Isso aqui eu tô te falando pra você pensar no início. Depois que você já tá praticando, já tá tocando há mais tempo. Uns três meses, uns seis meses de repente aí. Você não vai pensar. Já vai ser no automático. Quando eu toco essa música, por exemplo, já vai no automático. Sei lá. Pai, eu amo tua presença. Foi automático. Tá vendo? Então, você não precisa pensar depois. No início, sim. No início você precisa pensar. Mas quanto mais você repete, mais aquilo vai fixar no seu cérebro e fica automático. Quantas vezes você ouviu uma coisa e aquela coisa martelou na sua cabeça o tempo todo e depois acabou sendo uma verdade pra você? Né? Quantas vezes? Sei lá. Às vezes te falaram que... É lógico que isso aqui é uma coisa simples. Mas às vezes te falaram tanto que formiga é bom pras vistas e quando você come uma formiga, você acha que vai ficar com as vistas melhor mesmo. Eu imagino que a maioria não pensa assim. Mas é uma coisa que acaba se tornando verdade pra algumas pessoas. Entendeu? Então, quanto mais você repete, mais aquilo já vai estar no seu hábito. Então, é natural. Beleza? Geralmente os metrônomos do teclado não tem opção de figura de tempo. É por isso que lá dentro do curso eu passo um aplicativo pra vocês baixarem o metrônomo. É o mesmo que eu uso aqui, tá? Que aí ele já tem a opção de você mudar o compasso, o BPM, as figuras de tempo e aí fica bem melhor pra você treinar, tá? E como eu disse, uma coisa que vocês tem que ter em mente, aprender é diferente de estudar. Vocês aprenderam aqui como que faz. E estudar é você pegar tudo isso, colocar numa música e praticar explorando a sua criatividade. Cada vez que você for fazer, faz de uma forma diferente, beleza? Eu selecionei mais algumas músicas aqui pra gente criar alguns arranjos. Tem aqui a música... Pegar algumas músicas mais conhecidas, tá? Gerasol, por exemplo. Eu acho que ela começa em Lá. Se a vida fosse fácil como a gente quer Se o futuro a gente pudesse prever Só basicão, ó. Estaria agora tomando um café Sentado com os amigos Não repara na minha voz não, gente. Repara no teclado. Voz não é meu forte não, tá? Mas eu quero sair desse feijão com arroz aqui. Eu não quero ficar só marcando. Aqui eu tô trabalhando alguns acordes invertidos, mas eu não vou entrar em detalhes, tá? A questão é, eu não quero ficar só marcando. O que que eu vou fazer? Vou aplicar os arpejos. E um detalhe importante que eu já até falei na live anterior, a live quebra o gisto dos seus dedos. Se não me engano, essa live tá até disponível aí, tá? Quem quiser olhar depois. Eu falei o seguinte. Você tem que ter o movimento na mão direita e na mão esquerda. Arpejo não é só na mão direita. É na mão esquerda também. Então, se eu tenho um acorde aqui misto, né? Eu chamo de acorde misto. De Lá, 1ª, 5ª e 8ª. Se eu tenho esse acorde aqui, eu posso arpejar ele também. Então, eu junto o movimento de uma mão com a outra. Beleza? Pode demais, Clédio. Show de bola. Excelente pergunta. Você pode colocar várias figuras de tempo dentro do mesmo arranjo. Então, por exemplo, vamos voltar rapidinho naquela música lá do Lugar Secreto, né? Eu vou emendar colcheia com semicolcheia. Então, por exemplo, semínima com colcheia. Semínima seria 1, 2, né? Uma batida para cada tempo aí do metrônomo. A colcheia já seria duas notas. Então, seria... E... 2... 1... E... Eu posso começar... 1... Ó... 1... 2... E... Tá vendo? Eu comecei com a semínima e mudei para colcheia. Vamos fazer no Sol aqui, ó. O Sol, ele tem 4 tempos. Fica mais fácil de observar. O Sol, ele fica assim, ó. 1... 2... 3... 4... Eu vou fazer os dois primeiros tempos em semínima e o tempo 3 e 4 em colcheia. Por exemplo, 1... 2... E... 3... E... 4... E... Tá vendo, ó? 1... Semínima. 1... 2... E... 3... 4... E... No finalzinho, eu já mudei para colcheia. Então, você pode variar o tempo todo. Beleza? Se você tiver noção disso aí, você consegue criar demais. Tá vendo, galera? É por isso que eu tenho que passar as ferramentas. Não adianta vocês quererem que eu passe algo para vocês simplesmente copiarem. Tudo que eu faço é natural, é automático. Quero levar vocês ao nível de tocar de forma natural também, automático. Se você chegar... Tocar sem pensar. Tá vendo? Deixar tudo no automático. Você vai ter tanto domínio nos seus dedos que você vai tocar de forma automática. Vamos voltar para Girassol. Ó... Hoje eu estou falando mesmo. Ó... Você dominar o tempo e compasso é para você não perder o tempo na música. A figura de tempo é para você saber quantas notas você pode encaixar dentro das batidas do metrônomo. Porque tem gente que, às vezes, faz tanta nota e se perde. Tá? Então você precisa ter essa direção. Tá? É tudo um conjunto. Tempo, compasso, figura de tempo. Tá tudo alinhado. Vamos voltar para Girassol. Ó... A Girassol é até bacana, né? Acho que foi o Thiago que mandou lá dentro do grupo dos alunos. Ele mandou essa música aqui e ela é até interessante. Porque o compasso dela... Ela é... Ela é três por quatro. Né? Um, dois, três. 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 Ela não é quatro por quatro. Ela é três por quatro. Já é um pouquinho diferente aí. Mas a ideia é a mesma. A batida tá assim, ó... Um, dois, três. 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 Já deu um movimento simples. Não deixa de ser um arranjo Agora eu vou pensar nas notas do acorde Eu tenho um Lá, eu estou fazendo um Lá básico Só que aqui, olha o Si Eu tenho uma nona, vamos encaixar ele aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Olha que massa, vamos de novo Tá vendo, eu estou variando com a nona Onde que eu tenho a sétima? Sol sustenido eu tenho uma sétima Vamos fazer aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Tá vendo, eu estou pensando no acorde, isso aqui é um arranjo Agora eu posso fazer juntando o acorde com a sétima e com a nona 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Aí beleza, você fala assim Ah Tiago, eu não quero ficar dando movimento o tempo todo para a música Faz só as vezes Se a vida fosse fácil como a gente quer Tá vendo, você faz só uma passagem Se a vida fosse fácil Vamos lá Pode marcar depois no finalzinho Você faz, sempre pensando na semínima Tá vendo? Aí você vai praticando, praticando Você já vai saber encontrar os acorde em diferentes regiões do teclado E aí você pode fazer em colcheio aqui também Então se eu tenho 1, 2, 3 Eu vou fazer 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, E, 3, E Tá vendo? O movimento fica mais rápido Tá vendo? Vamos fazer simplificado aqui Tríade básica do Lá Se a vida fosse fácil como a gente Não, eu tenho que encaixar pelo menos uma nona Uma nona ou uma sétima tem que encaixar Ficar só na tríade básica não vai dar um som legal Tá? Então eu vou pensar aqui Eu vou encaixar a nona Que é o Si E a quarta Nona e quarta, beleza? Simplesão aqui Eu tinha o Lá E aí eu encaixei o Si que é a nona E o Ré que é a quarta Então vamos lá Se a vida fosse fácil como a gente Tá vendo? Eu pensei na colcheia 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, E, 2, E, 3, E, 1, E, 2, 3 Tá vendo? Então eu faço de acordo com a figura de tempo Posso fazer na semínima de novo 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1 Aí no tempo 1 Eu já tenho que estar no fastenido Por isso você tem que ter o metrônomo Se você não estiver acostumado Você coloca o aplicativo Depois você já vai ter na sua cabeça Eu não preciso contar pra fazer isso aqui Vamos lá Tá vendo? Então já tem isso aí Então você pegou aqui comigo hoje Os três passos Pra você criar arranjos em qualquer música Domina os acordes É um processo Primeiro processo Domina os acordes Com nona Com sétima Com sexta E com quarta Pelo menos Depois os arpejos Arpejo é só você dar movimento pro acorde Você tem um acorde lá com sétimo Você toca uma nota De forma individual E lembrando Pode ser sequencial E aleatória E o terceiro passo Dominar tempos, compassos E figuras de tempo Tá? Então Por que você precisa dominar? Porque quando você escutar uma música Você tem que saber identificar Qual que é o compasso dessa música? Qual que é o tempo? Aí beleza Aí você vai treinar só com o metrônomo Pô, mas como que eu crio um arranjo? Pensa na figura de tempo Pensou na figura de tempo? Já era Praticou, 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 praticou Você vai conseguir mandar bem Praticou, 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 praticou E aí E aí